O X-Carrette é um parque temático ecológico de propriedade privada na Riviera Maia, ao sul de Cancún e a 6,5 km da Praia del Carmen. As atrações naturais do parque incluem um rio que atravessa a Vila Maia, uma represa subterrânea de concreto na qual as pessoas podem nadar e mergulhar com colete salva-vidas. O rio subterrâneo aqui é um exercício. Aqui a gente está no aquário. Olha que natureza! O X-Carrette é um exercício. Aqui estamos em uma ponte, uma ponte que está balançando muito. Ai, que medo! O parque possui um pavilhão de pássaros, pavilhão de borboletas, caverna de morcegos, orquídeas e bromélias em estufa, uma ilha de onças, entre outros animais. No parque é uma réplica de um verdadeiro cemitério. Ele tem 7 níveis que representam 7 dias da semana, 365 túmulos de pedra, representando os dias do ano e o corredor principal que tem 52 degraus, representando as 52 semanas do ano. Aqui é uma réplica do tamanho real dos jogos de bola dos Maias. O Campo, a Capela da Virgem de Guadalupe, um museu com artigos típicos de uma casa mexicana, representando os costumes e a arte mexicana, não poderiam deixar de estar presentes no parque. Música 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 Aqui a gente vai passando por alguns caminhos, vai abrindo as portas, né? Que elas ficam travadas, só abre uma porta quando a outra destrava. Essa faixa branca no chão é a parte que fica algumas coisas como aviário, borboletário, fica tudo nessa região. E o parque é muito grande, não dá pra conhecer num dia só. São várias borbolitas. Música Lindo de ver. Música Uma pequena parte do parque também é dedicada aos animais selvagens. Música 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 Oi, boas tardes, damas e cabanheiros. Bem-vindos a esta famosa rincor mexicano do Parque Xcarré. O show Xcarré conta com performances de cavaleiros e um desfile de cavalos aztecas. A duração deste show é de 20 minutos aproximadamente. Com toda a alegria e o sabor de nosso México. Bem-vindos a Xcarré. Oi, tchau. Oi, tchau. Oi, tchau. A primeira sorte que vamos apresentar é de nadar populares e conhecida como a cana de cabaio. Aqui é um espaço que é possível nadar com os golfinhos. Música Eles são lindos demais. Música Música É considerado por muitos turistas como o melhor lugar para nadar com golfinhos, na região de Cancun. Música Aqui é onde sai o barco que chama Adrenalina, né? Faz umas coisas bem radicais. Música Aqui é a piscina onde o pessoal pode pôr a boia. Música E dá boa demais. As atrações naturais do parque incluem um rio que atravessa a Vila Maia. Música Uma repressa subterrânea de concreto na qual as pessoas podem nadar e mergulhar com colete salvabilidades. Música 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 Aqui são umas piscinas naturais. Bem interessante. Música 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 Nós almoçamos nesse restaurante, que é o El Mangler, de frutos do mar e carnes e frango. Música Depois tem uma redinha aqui, para relaxar. Música Música Aqui aparece as distâncias de cada país, como Japão, Líbano, Holanda, Roma, Moscou. Música 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 O parque realmente é maravilhoso e muito grande. Música 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 Legenda Adriana Zanotto